Já mandei caiar, já mandei caiar, já mandei caiar sua casa, já mandei caiar de amarelo Já mandei caiar, já mandei caiar, já mandei caiar sua casa, já mandei caiar de amarelo Já mandei caiar, já mandei caiar, já mandei caiar sua casa, já mandei caiar de amarelo Já mandei caiar, já mandei caiar, já mandei caiar sua casa, já mandei caiar de amarelo Já mandei caiar, já mandei caiar, já mandei caiar de amarelo Já mandei caiar, já mandei caiar, já mandei caiar de amarelo Já mandei caia de amarelo Já mandei caia, já mandei caia sua casa Já mandei caia de amarelo Já mandei caia, já mandei caia sua casa Já mandei caia de amarelo Já mandei caia, já mandei caia sua casa Já mandei caia de amarelo Já mandei caia, já mandei caia Já mandei caia sua casa Já mandei caia de amarelo